Olá, gente. Estamos aqui no Salão Verde. Eu saí rapidamente do plenário para vir aqui falar com vocês sobre a derrota do Distritão. Nós acabamos de derrotar dentro do plenário da Câmara um momento importantíssimo, uma proposta da reforma eleitoral que era a mais atrasada de todas. O Distritão é uma proposta que veio da base bolsonarista aqui e eles achavam que tinha maioria ampla, que teriam uns 308 votos para aprovar e não tiveram. Nós fizemos um grande acordo de entendimento porque a democracia precisa ser fortalecida e a gente não pode cancelar a possibilidade de renovação política. O Distritão é o seguinte, entram os mais votados. Então, na verdade, você vai ter 503 deputados e abrindo para personalidades, longe de qualquer programa político, de projeto político coletivo. Então, seria uma despolitização da política. Muito difícil um jovem, uma pessoa nova, querer entrar para a política e representar uma renovação, conseguir se eleger no Distritão. É praticamente impossível. Então, é um retrocesso muito grande. O número de pessoas eleitas representaria um percentual muito pequeno de votos da sociedade. Afastaria ainda mais a sociedade do interesse pela política. Ou seja, um grande retrocesso. E nós derrotamos. É a segunda grande derrota que a base bolsonarista tem essa semana. Perderam o voto impresso e perderam agora o Distritão. Então, a gente está aqui, está tarde, já passou das 10, a gente está votando os destaques, agora a gente está votando a política de coligação na proporcional, que é a mediação para poder derrotar o Distritão. Esse projeto vai para o Senado ainda, depois volta para cá. Mas agora é o momento para comemorar a capacidade de diálogo e de articulação dos partidos que compõem a oposição. Mesmo a gente sendo minoria, a gente conseguiu uma grande articulação política e derrotou o retrocesso do Distritão. Vitória da democracia, vitória de muita luta aqui dentro essa semana. É isso, gente. Mas segura aí, Marcelo, rapidinho que tem mais de mil pessoas assistindo aqui. Boa. E tem muita gente perguntando sobre a coligação. Acho que é bom explicar a correlação de forças aqui dentro, para ficar claro para todo mundo o que foi. Vamos explicar as coligações, gente. É o seguinte, eu particularmente, eu sou contra a volta da coligação. Eu acho que tinha que manter o sistema como está e aprimorá-lo, a minha opinião. Só que é o seguinte, aqui, se somarmos todos os partidos da esquerda, nós somos 130 votos. São 513 deputados. Então, o que acontece? Eles poderiam aprovar o Distritão, que era uma proposta muito pior. A proposta de nós fazermos a coligação poder voltar era para derrotar o Distritão. Então, na verdade, ou aprovava o Distritão, ou aprovava o retorno da coligação na proporcional. Ou seja, e amanhã vai votar a federação, que é a fidelidade partidária, enfim, ainda tem muita votação para hoje e para amanhã. Então, o que a gente está querendo nesse momento é garantir que a coligação substitua a coligação no proporcional, substitua o Distritão, que seria, evidentemente, muito pior para a democracia brasileira. Então, é uma redução de danos, é uma mediação. Isso ainda vai para o Senado, isso pode ser modificado no Senado, mas não volta o Distritão. O Distritão definitivamente está derrotado, não há possibilidade do retorno do Distritão. E a coligação foi a mediação possível para que a gente fizesse um grande acordo para derrotar exatamente a base bolsonarista. Daí, a volta da coligação. Vários partidos que são o PT, por exemplo, que é o maior partido daqui, e que é contrário à coligação, votou a favor para poder derrotar o Distritão. Na política, às vezes, a gente, evidentemente, faz a composição de uma grande maioria e, evidentemente, você tem que abrir mão de alguma coisa. A volta da coligação é bem mais tranquila do que a aprovação do Distritão. Só para esclarecer vocês, estamos aqui direto do Congresso, estou voltando para acabar de votar os destaques, hoje ainda vai até mais tarde, e amanhã a gente volta a falar com vocês. Obrigado, gente.